Na manhã desta segunda-feira, dia 23 de janeiro, ano de 2023, o prefeito de Criciumau, Marco Aurélio Nedel, repassou para a população que a liminar que mantinha a receita nos mesmos níveis do ano de 2022 foi cassada. Com isso, a partir deste mês, o município já sofrerá perdas na sua arrecadação. Isso significa uma perda de 4 milhões de reais por ano, aproximadamente. O FPM, que é a mais importante fonte de receita do município, em função do censo, que aponta para que Criciumau não vá atingir os 13.585 habitantes. Então, nós vamos sair do coeficiente 1.0 para o coeficiente 0.8 do FPM. Nós estamos protegidos por uma liminar que foi cassada na semana passada. De sorte que, já no mês de janeiro, agora, de 2023, nós já estamos sentindo essa diminuição na nossa arrecadação. Então, nós vamos perder cerca de 4 milhões de reais por ano durante oito anos, até o censo de 2030. Quando daí a gente vai ver se Criciumau vai voltar a crescer a sua população ou não. Então, são 32 milhões de reais que, ao longo de oito anos, vão deixar de entrar para os cofres do município. Isso, obviamente, impacta na qualidade do serviço que a Prefeitura presta para a população. Não tem como. Não tem como ser diferente. Então, serão anos duros que nós teremos agora pela frente e a população precisa saber disso. Por outro lado, nós gostaríamos de tranquilizar o povo de Criciumau com relação às obras que estão em andamento. Todas elas têm o seu cronograma garantido e as obras que foram prometidas, especialmente a pavimentação asfáltica ali da Rua Piratini, a Rua Cotricampo, a Rua Coberta, mais o asfalto até a divisa com Tiradentes do Sul. Essas obras estão garantidas por quê? Porque nós fizemos a economia, o dever de casa, no ano de 2021 e no ano passado, no ano de 2022. Já estamos com esses recursos assegurados. E também gostaríamos de levar uma palavra de tranquilidade aos nossos servidores. Nós, enquanto estivermos aqui, sempre iremos repor a inflação do ano anterior. A exemplo do que nós fizemos no ano de 2022, com reajuste salarial de 6%, que foi enviado para a Câmara de Vereadores. Então, não é uma notícia boa, mas nós estamos aqui preparados, acima de tudo, para enfrentar esses tempos difíceis que virão pela frente. Para o Galdério News e a Rádio 95.7 FM, diretamente de Cris Silmal, Fabiano Rupental.